Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vim fazer um vídeo nesse dia chamado o melhor dia do ano, vulgo meu próprio aniversário Eu espero que o áudio esteja bom, porque como vocês podem perceber, eu estou no banheiro, porque a luz aqui é melhor O vídeo de hoje é sobre 19 coisas que eu aprendi aos 19 anos Não é um vídeo sobre grandes sabedorias de vida, afinal de contas eu só vivi 19 anos dessa linda e amada terra Mas eu aprendi algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês neste dia Preparem-se, preparem seus corações nesse momento, vamos lá 1. Não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais ou me ame menos O amor dele é sobrenatural e é isso aí Parece simples, mas eu demorei muito tempo para entender isso na minha vida Nunca mais é tempo demais para eu me prender de viver as coisas que Deus tem para a minha vida Nunca mais é uma palavra muito forte 3. Deus te ama demais para te colocar em algum lugar sem antes tratar o seu caráter Porque o seu relacionamento com ele é maior do que o seu chamado 4. Não existe problema nenhum em não ser amado por todas as pessoas ao seu redor Sempre pode ter aquela pessoa que não gosta de você e isso é ok As pessoas certas te olham com os olhos certos e é isso que importa Faça tudo com amor e faça o que você ama Porque a vida, ela passa muito rápido É muito importante ter memórias legais na nossa vida A gente não pode ficar vivendo só remoendo o passado e coisas ruins Todas as pessoas são dignas da sua paciência e do seu amor Mostre misericórdia e graça, mesmo que as pessoas não tenham mostrado misericórdia e graça na sua vida 7. Suas palavras têm poder O que você planta, você come De verdade 8. O tempo não cura nada Mas entregar as coisas nas mãos de Deus Faz com que tudo possa ser mudado do dia pra noite Porque ele faz as suas coisas Não espere que o tempo cure as coisas Isso não é verdade Escute os seus pais Eles são os amigos mais sinceros que você pode ter E eles nunca vão ter o seu mal Independente do que acontecer Eles já viveram muito mais do que você Essa é a minha dica 10. Não se julgue por precisar de um tempo sozinho Deus faz muitas coisas através do silêncio nas nossas vidas E é legal ficar sozinho Muito legal Não tenha medo de recomeçar, não importa o que tenha acontecido na sua vida Você é livre pra tentar tudo de novo Cada segundo das nossas vidas é muito precioso E as coisas mais importantes que a gente leva são as nossas memórias Guarde memórias boas As coisas boas e as coisas ruins que você vê nos outros São quase sempre as coisas boas e as coisas ruins que você vê em você A única opinião que realmente importa ao nosso respeito É a opinião de Deus Porque ele nos vê com os olhos de quem nos fez Como nós deveríamos ser E como nós verdadeiramente somos Então se as pessoas estiverem falando mal de você Não se importe Porque a opinião deles não muda a sua vida Algumas coisas nunca vão voltar a ser como eram antes E pra algumas delas a gente realmente diz Graças a Deus Essa eu aprendi bem recentemente Aproveite cada segundo na sua casa e peça das pessoas que você ama Porque a saudade Ela dói E dá muito Dezessete O perdão Ele tem um poder incrível pra curar Tanto a você Quanto na vida dos outros Então além de se perdoar É muito importante Que você tenha a liberdade de perdoar os outros Porque não muda a sua vida deles Mas a sua tudo Dezoito Se você pensa que você sabe o suficiente Em seu momento Onde você percebe que você não sabe nada Da vida E é isso Dezenove E o último Tudo 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 na vida É porque está dentro do plano de Deus E os sonhos dele Para as nossas vidas São infinitamente maiores Do que aquilo que nós pedimos Ou pensamos Então não tenha medo Mesmo que nada faça sentido Deus tem um plano É isso pessoal Até algum dia Acho que semana que vem Talvez se a gente está Alguma meta ainda Para saber de sempre Quanto se a gente não está cumprindo Mas a gente está tentando Quando nós avançarmos a meta Duplicaremos a meta Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de dar o seu like Que é muito importante Manda para várias pessoas Esse vídeo reflexivo Não é mesmo? E se inscreva nesse canal Sempre vai ter vídeo agora A gente está gravando A gente no caso sou eu mesmo A gente sou eu e o meu time interior Porque é eu e minha câmera A gente e eu e minha câmera Estamos se esforçando bastante Para gravar mais vídeos para vocês Beijo Tchau 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 Tchau